Esse é o meu primeiro vídeo no YouTube E eu tecnicamente não sei porque que eu tô fazendo isso na minha vida Não sei lá, deve ter Já tem, acho que um tempo bom Que parece que a minha cabeça vai explodir, sabe? E aí eu acho que pra um escapismo Colocar tudo pra fora E fazer disso não apenas só um canal, sabe? É, sei lá, um diário da minha vida Porque eu tava precisando Tô igual uma bomba relógio praticamente Presta a explodir E eu não tô sabendo lidar com isso direito E colocar tudo pra fora Tem tanta coisa acontecendo assim na minha cabeça Que é engraçado De se pensar Tchau, tchau Tchau. Há mil anos atrás, eu praticamente, eu acho que eu nem saberia o que que isso tá acontecendo, sabe? Eu acho que isso é só um vlog mesmo, da minha vida e um diário, um livro aberto. Não, não tô aberto assim, sabe? Só um pouquinho. Espero que, se vocês gostarem, se inscreva aí e é isso. Tchau. 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 Tchau.